Em determinado mês, uma clínica de repouso recebeu cinco novos pacientes, cuja média aritmética das idades era 87 anos. Beleza? Desconsiderando-se a maior das idades, a média aritmética das outras quatro era de 85,5. Entre esses cinco pacientes, a maior das idades era... Aí você, meu Deus, o problema é de quê? Tu já sublinhou, o problema é de médias. Acabou, o problema é de médias. Técnica R diz o quê para a gente a técnica R, galera? Probleminha de médias. O que a gente faz num probleminha de média, galera? Probleminha de média, a gente faz o quê? Calcula mesmo. Média é o que eu quero sobre o total. Só que esse problema, a gente tem duas situações. Qual é a primeira situação? Primeira que você tem, cinco pacientes. Primeira situação é que você tem cinco pacientes, tá? Você não sabe quem são os pacientes, mas você sabe a média. Como é que eu calculo média? Média eu calculo. Somo todo mundo e divido pela quantidade, tá legal? Somo todo mundo e divido pela quantidade. Eu não sei qual é a idade de cada um. Então, eu posso falar que a soma dos cinco dividido por cinco é oitenta e sete. Por quê? Como é que eu calculo a média de cinco pessoas? Eu somo todas as suas idades e divido por cinco. Então, a soma dos cinco dividido por cinco dá oitenta e sete, tá bom? Cinco está dividindo aqui e vai para lá multiplicando. Já faz isso para você não se arrepender. Então, você já vai entender. A soma dos cinco vai ser cinco vezes oitenta e sete, que dá quatrocentos e trinta e cinco. Maravilha. Isso é a soma dos cinco. Show do milhão. Agora vem comigo. Vamos lá. O que aconteceu? O que ele fez? Desconsiderando a maioridade. Então, vamos lá. Tirando a maioridade. Que legal. É. Tirando a maioridade. Se eu tiro a maioridade, o que acontece, galera? Tirando a maioridade. Eu tinha cinco pessoas, aí eu passo a ter o quê? Quatro pacientes. Eu tinha cinco pacientes, eu passo a ter quatro pacientes. Essa idade que tirou foi a maior. E como é que eu faço para calcular essa média? Eu somo os quatro, divido por quatro, e isso vai dar oitenta e cinco vírgula cinco. Feito de bola? Maravilha. Quatro está dividindo, vai para lá o quê? Multiplicando. Então, eu fico com a soma dos quatro igual a oitenta e cinco e meio vezes cinco, vezes quatro. Isso daí dá trezentos e quarenta e dois. Então, a soma dos quatro deu trezentos e quarenta e dois. Maravilha. Essa foi a soma dos quatro. Show. Agora, o que ele quer? Ele quer a... O que a questão pediu para a gente? A questão pediu para a gente a maior das idades. Cara, olha só. Se eu somar as idades dos cinco, dá quatrocentos e trinta e cinco. Agora, se eu tirar o cara que tem mais idade e somar a idade dos quatro, dá trezentos e quarenta e dois. Como é que eu faço para achar a maioridade? A maioridade é só diminuir um do outro. A maioridade vai ser os quatrocentos e trinta e cinco, que é a soma dos cinco, menos os trezentos e quarenta e dois. Por quê? Essa diferença da soma é exatamente a maioridade, que foi ela que saiu. Quatrocentos e trinta e cinco menos quatrocentos e trinta e dois dá novidão, noventa e três anos. Acabou. Então, esse daqui dá noventa e três anos. Beleza? Qual é o meu gabarito? Letra B. Marco V da vitória. Letra B. Noventa e três anos. Se você quer ter o mesmo resultado que a Rafaela, cara, esse é o curso que vai fazer você lá. E nós melhoramos ele. Você tem o curso de matemática e de português para o Prêmio de São Paulo. As matérias mais importantes. Primeiro, português, língua portuguesa é a matéria que cai em todos os concursos. E, geralmente, é que tem a maior quantidade de questões. Segundo, matemática é a matéria que mais reprove em todos os concursos. É a matéria que as pessoas mais odeiam. Você vai ter método MPP na matemática e o método LPP, língua portuguesa para passar, com o professor Arnaldo. E isso tudo num curso só. Se você fosse comprar tudo que tem no nosso curso separadamente, porque o curso foi feito para você sair do zero e gabaritar, ter o mesmo resultado que a Rafaela, em menos de um mês, acertou outras questões. Imagina se tivesse feito o curso todo. Você vai ter acesso a um curso de matemática básica, para você revisar toda a base, só com o que você precisa para a sua prova. Um curso de matemática para a PM São Paulo. Um curso de raciocínio para a PM São Paulo, que está lá no edital. E o curso de português para a PM São Paulo. Renato, se eu tiver alguma dúvida, tem o suporte da dúvida ao aluno, abaixo de cada aula. Renato, e curso de exercícios, galera? Tem um centro de treinamento de provas de português. Centro de treinamento de provas? Pega a prova na íntegra e ele resolve. Tem o curso de exercícios de matemática para a UNESP, separado por assuntos. Tem o curso de exercícios de português para a UNESP, separado por assuntos. Tem 11 simulados de matemática para a PM São Paulo, lá dentro. Você tem um e-book de matemática e raciocínio com 260 questões comentadas. E você tem um cronograma para a PM São Paulo para você seguir, sair do zero e engabaritar. Mas, Renato, quanto vai custar isso tudo? Não é um custo, é um investimento. Mas, se você for comprar um a um separadamente, um a um separadamente, é só somar esses valores aqui, a quantia de pedaria. Seu investimento seria de 2,247. Mas, se você aproveitar para comprar hoje, nesse dia que eu estou falando aqui, seu investimento não vai ser de 2,247. Vou te dar um descontão. Vai sair de 2,247 por apenas 12 vezes de R$33,76 no cartão de crédito. Você parcela isso em 12 vezes. Cara, eu tenho certeza que a prova vindo aí, você saber matemática e português vai ser o grande diferencial, porque a maioria das questões estão nessas matérias. E por apenas 12 vezes de R$33,76. Esse é o valor do custo. De 2,247 por 12 de R$33,77. Se você pagar à vista, no cartão de crédito ou no Pix, eu te dou mais um desconto. De 2,247 por R$327,77. Parcelado em 12 vezes de R$327,00. Se parcelar em menos, tem outro valor. Só você ver lá. À vista, no Pix e no cartão de crédito, em uma vez, R$327,77. É isso que você precisa. Chega de ficar por aí, na internet, catando, perdendo tempo. Tudo que você precisa está lá para você cronograma tudo. A Sueli está colocando o link do curso. Vá lá, compra agora e eu te vejo mais alto. Beleza? Se você não está ao vivo, o link está aqui na descrição. A descrição, quem não sabe, é aqui embaixo. Tem o texto, tem o link. Entra, eu estou te esperando na sala. Choribola?